Tem 17, processo 48.520.75.2003.28. Proposta de revogação da autorização otorgada à empresa energética Santa Marta Limitada para plantar e explorar a central geradora eólica Santa Marta, localizada no município de Laguna, no estado de Santa Catarina. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em face do termo de intimação 1007 de 2012, mediante o qual a SFG propôs a revogação da otorgada para a exploração da eólica Santa Marta, a Inerzan apresentou uma manifestação na qual alegou que o atraso de aproximadamente 7 anos na implantação da usina estaria diretamente vinculado à frustração de sua participação no Proinfo. Alega também que o motivo de não ter sido selecionada para o Proinfo seria a suposta fraude na obtenção de licenças ambientais por outras titulares de usinas habilitadas no programa, fraude essa que, segundo a empresa, caberia a anel apurar. E alega, por fim, que está adquirindo as terras em que a eólica Santa Marta será implantada, bem como contratou a empresa de assessoria ambiental para obter o licenciamento ambiental do projeto. É o relatório. Procuradoria. Não havendo maiores discussões jurídicas, destaco a presunção de legitimidade do termo de intimação. Senhoras e diretores, aqui eu faço um histórico em que vale destacar que a resolução de outorga é de 2003, já tem nove anos, mais de nove anos, ela é de 25 de março de 2003, a entrada de operação comercial deveria ter ocorrido em 1º de janeiro de 2005, houve um segundo cronograma aprovado, passando isso para 1º de janeiro de 2006. A licença ambiental de instalação do empreendimento expirou em 25 de novembro de 2004, e entre a publicação do ato de outorga e essa data de expiração da licença ambiental, a empresa não iniciou as obras de implantação da usina. O que alega a empresa é que a viabilidade econômica do projeto estava amparada na premissa de que haveria participação no Proinfo, e os demais relatos aqui apenas convergem para a linha de que a empresa não demonstra condições de implantar usina sem a participação no Proinfo, e nessa linha a empresa alega que a sua exclusão do Proinfo, ou a sua não participação do Proinfo, teria decorrido de problemas e até irregularidades na concessão de licenciamentos ambientais no âmbito do estado de Santa Catarina. O que eu alego a respeito disso é que a ANEL não foi intimada de decisão definitiva proferida no processo judicial em que se analisa essa suposta irregularidade na concessão de licenciamento ambiental lá no estado de Santa Catarina. Aponto ainda que a seleção de usinas para participação no Proinfo não é feita pela ANEL, mas sim pela Eletrobras. E por fim, destaco que todos aqueles empreendimentos em que teria ocorrido irregularidade no licenciamento ambiental, eles estão em operação e atendem aos contratos firmados, de maneira que não há qualquer fundamento hoje para que a ANEL proceda à revogação das correspondentes outorgas, dado que não há violação à resolução 63. Estou no item 8. Portanto, à vista da inviabilidade da construção da Eólica Santa Marta pela ENERZAN fora do âmbito do Proinfo e da impossibilidade de sua inclusão no programa pela ANEL, verifica se não haver fundamentos para a manutenção da outorga em apreço. Passo, portanto, ao dispositivo do exposto, considerando que consta no processo 48.500.20.75.2003, voto por revogar a autorização outorgada à ENERZAN por meio da resolução autorizativa 123.2003 para estabelecer-se como produtor independente mediante a implantação da central geradora eólica Santa Marta, localizada no município de Laguna, Santa Catarina. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O advogado decidiu por revogar a autorização outorgada à empresa energética Santa Marta, ENERZAN, que por meio da resolução autorizativa 123.2003 para estabelecer-se como produtor independente de energia mediante a implantação da central geradora Santa Marta no município de Laguna, em estado de Santa Catarina. Obrigado.